Boa noite, turma do Pé Vermelho. Aqui me contrataram para fazer o vídeo, mostrar a noite de encontro com churrasco. Aqui a grata visita, aí o sogro, aí a grata visita. Santa Rita, Paraguai, de Rondônia para Santa Rita do Paraguai. Aí é o nosso churrasquinho lá, o churrasquero. Aqui é qualidade, é outra coisa. Aqui é o caipirista. Então, a turma está passando do bom e do melhor. E a caipira está rodando. Está rodando. Aperitivo, com churrasquinho. Aí a nega, olha a nega. Juntam misturado. 한 Obrigado.